Olá, tudo bem? 21 de março é Dia Internacional contra a Discriminação Racial e aqui em Vitória da Conquista acontecerá uma programação totalmente especial voltada para essa data. Para conversar com a gente sobre esse tema, estamos aqui com o Beto Gonçalves, que é coordenador de Igualdade Racial da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Beto, seja bem-vindo. Conta para a gente qual a importância dessa data para o povo negro. A importância que há, por exemplo, é trazer essa discussão quando se trata da questão do preconceito e do racismo nas três esferas, tanto nacional, como estadual, como municipal. Apesar que essa data veio das organizações das Nações Unidas, da ONU, e a gente aqui no nosso município não poderíamos ficar de fora. E aí a gente aqui em Vitória da Conquista, a gente tem essa programação, aproveitar esse ensejo justamente para trazer essa discussão para o nosso município. Como é que você vê hoje a discriminação racial no país? Olha, a discriminação racial no nosso país, ela é latente, ela é permanente. A gente pode perceber que hoje, no nosso Brasil, infelizmente, a gente tem uma população, maioria negra, e a gente percebe que ainda faltam muitas políticas públicas para que, de fato, possa ser sanado esse racismo, esse preconceito. Hoje a gente sabe que quem sofre, na verdade, o preconceito, o racismo, é o negro, é a mulher negra, é o jovem negro. Hoje a gente percebe que, em todos os aspectos, em todo o setor, o racismo e o preconceito, ele existe. Inclusive, quando se trata, inclusive, das religiões de matriz africana, a gente percebe também a intolerância religiosa. E assim, então, a gente percebe que ainda precisa muito estar se debatendo. Há uma necessidade muito grande de estar discutindo o racismo, não só no nosso município, mas no nosso Brasil. Agora, em Vitória da Conquista, vai haver uma programação totalmente especial em relação a esse tema. Conta para a gente o que vai acontecer aqui na cidade. Exato. Nós teremos uma palestra com a professora Geórgia Nunes, onde vai acontecer na Praça Tancredo Neves, no Centro de Direitos Humanos, ali na Praça Tancredo Neves, a partir das 19h. E também teremos apresentações culturais nessa mesma data e com o tema, ontem, hoje e o amanhã. Ok, Beto. Muito obrigado. Não se esqueça, o respeito é o caminho. Voltamos aos estúdios.